Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, o esporte show. Bom dia, você ligado aqui na TV Sorocaba SBT, estamos chegando mais um Domingão com o Futebol Esporte Show. Bom, obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente. E eu já começo o programa deste domingo trazendo uma matéria especial sobre futebol amador. Nós aqui do programa valorizamos demais os times amadores da nossa região. Vamos conferir mais uma história fera demais. Dá só uma olhada. Não é um futebol só isso aqui, isso aqui é uma família. Isso aqui é muito além disso. Jundiai City é um time família, um time de muito amor, muita paz. Nós começamos com, tinham cinco ou seis crianças daqui. Começou a chegar muitos jogadores, a molecada tudo procurando um ponto de refúgio no sábado. E cresceu muito, ficam uns 30 jogadores. A gente não tinha nem camisa, a gente tinha uns colete azul, amarelo e verde. Então a gente dividiu o time com esses coletes e com tampinha de garrafa. Então a gente formava três times e cada um jogava 10 minutos. Quem perdeu, saiu, entrava o próximo. E assim ia. E aí foi crescendo muito e a gente ficou com vontade de crescer mais, né? E aí a gente levou eles para um campo maior, né? Para jogar no campo maior a gente tem que pagar. E criou o nome do time, né? Jundiai City. A gente estava sem nome. Hoje é Jundiai City. Minha esposa, que é a presidenta, né? Que também me ajuda financeiramente ali. O gasto é grande. E a gente tenta levar o que é de melhor para os meninos. E a gente está muito feliz. Eu como presidente abracei a causa com muito amor. Porque eu amo futebol, mas meu marido é apaixonado por futebol. Aí nós jogamos um 11 contra 11. Aí nós acabamos gostando da ideia. A gente viciou. Nós fez o quê? Eu acho que cinco. Cinco partidas. Aí nós fomos bem nos amistosos. A gente ganhou, às vezes, o primeiro tempo. No segundo tempo a gente perdia. Eu sou jogador. Lá eu era jogador. Aí depois eu vi que tinha que fazer uma substituição. E o jogador que entrava, às vezes não tinha alguém para orientar eles lá de fora. Aí eu parei de jogar bola e se tornei técnico do Jundia City. E aí veio um campeonato grande. É a nona edição do Bom Jardim. Onde nós ganhamos de 1 a 0. Extreme bem. E aí a gente está todo empolgado. Está contente com o que está acontecendo. Está contente com a galera, com o resultado que está tendo. Contente com vocês que estão aqui dando oportunidade para esse futebol amador. Eu quero ser jogador assim. Acho que todo moleque, desde pequeno, no Brasil ainda sonha em ser um jogador profissional. em jogar Seleção Brasileira, Real Madrid. Esses times grandes. O Jundia City, eu espero que lá no futuro possa ser um time grande que me leve para a base de, tipo, Corinthians, Fluminense. E dá para você viver jogando bola. E eu espero muito que seja isso. Eu quero ser jogador. Vamos treinar, vamos dar o sangue no Jundia City. É maravilhoso ver todos os meninos felizes. Só que a gente não tem patrocinadores. Os nossos únicos patrocinadores somos a gente mesmo. Eu, meu esposo, o meu sogro e a minha sogra. Só. A gente não tem patrocinadores. E a gente precisa de patrocinadores porque a gente tem muitos moleques pequenos que a gente quer também fazer uniformes para os menores. E a gente levou para o Campo Grande de 15 anos acima. Então, uns de 15 para baixo ficou no mesmo campinho aqui. A gente ama esse campinho tudo, mas não dá para a autoestrutura, né? Então, a gente gostaria de ter uniforme para eles. Conseguir também levar eles para o Campo Grande futuramente. A gente está pela primeira vez na Copa Fácil. A nona Copa, né? Do Bom Jardim. E a gente pretende crescer muito. Eu acho que o futebol salva a vida. A gente vê o quanto os meninos aqui no Saba Tarde caçando o quê? Futebol, uma coisa tão simples. Eu acho que a gente precisa investir mais no futebol porque salva muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que o futebol salva a vida. Eu quero agradecer muito pela Rose, o Primo, que são os patrocinadores, donos do time. São tudo. Eles não estariam jogando no Jai City, que quem sabe me leva para um futuro maior, que eu possa ser jogador, né? E eu quero agradecer muito eles. Obrigado. E o intuito desse time é, claro, formar jogadores. A gente tem jogadores maravilhosos aqui. A gente fica até triste às vezes porque a gente sabe que eles têm muito potencial, porém a gente não consegue levar eles onde eles gostariam. A ideia nossa é de se tornar os meninos que jogam com a gente, ser pessoas melhores. Porque eu acredito muito no futebol. Eu acredito que onde tem bola, onde tem uma criança correndo atrás da bola, tem menos pessoas nas redes sociais. Eu não estou criticando a rede social. Só que eu acho que o futebol representa muito mais. E eles têm sonhos. Uns têm sonho de ser jogadores. A gente vê uns com a camisa do Neymar, do Início Júnior. Tem vários. E a gente vê sonho grande deles ali. Eu acredito nesse sonho deles. Eu quero que vocês saibam que eu já sou uma pessoa realizada. De estar aqui com essa galerinha, de estar com esses meninos. Tem um futuro gigante essas crianças, viu? Eu estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. Estou muito orgulhosa do meu time. Aqui nesse campeão tem muito respeito. Os moradores aqui não têm o que reclamar do nosso time. Ninguém vê palavrão aqui. Ninguém vê briga. É maravilhoso. Todo mundo vem assistir. Os idosos, as crianças. É lindo de ver o time jogando aqui nesse campeão. Quando eu falo que o futebol extrapola a questão esportiva, é por essas e outras. Está vendo? Ajudando a garotada do bairro, trazendo a família para perto. Isso sim é o verdadeiro valor de qualquer modalidade esportiva. Bom, intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT neste domingão. Está almoçando aí, fera? Aquele macarrão com frango. Está sendo preparado. Está cedo ainda para almoçar? Que categoria, hein? No próximo bloco, tem a sua participação pelas redes sociais. A gente já volta. Agora eu tenho um recado para você da Concrebem Concreto Usinado. Olha, você que quer maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto, você quer redução de mão de obra e garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Então o seu lugar é na Concrebem. Olha, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil em Jundiaí e região. E isso é resultado de muito trabalho, pesquisas e investimento. A Concrebem está presente nas maiores obras da região de Jundiaí e conta com uma frota própria de betoneiras e caminhões, além da própria usina em Jundiaí, atendendo obras grandes e complexas e fornecendo concreto usinado para todos os tipos de obras. A Concrebem tem a capacidade de fornecer o concreto usinado para obras de todos os tamanhos. Economia de material, limpeza no processo e entrega no prazo. A Concrebem Concreto Usinado é líder de mercado em nossa região e está preparada para atender todo tipo de projeto, principalmente o seu. Concrebem Concreto Usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Venha se aprofundar no conhecimento do futebol. Eu sou o Leandro Zago, treinador de futebol, passagem pelo Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Fortaleza. Passo aqui para te convidar a conhecer meu curso sobre técnica e tática individual, disponível totalmente online, para você se aprimorar como treinador ou como alguém que quer se aprofundar no futebol, para jornalistas, forcedores que gostam e que podem se interessar por isso. Tá legal? Um grande abraço. Faça já esse curso e se aprofunde no mundo da bola. Sorvetes Vivole. Conheça o sorvete que todo mundo gosta. Variedade incrível para te deixar feliz. Seu próximo sorvete é da Vivole. Papai, a mamãe, a papai. E você que tem um negócio, tem um freezer Vivole no nosso comodato. Conheça. Sorvetes Vivole. Aqui tem sabor de verdade. Sorvetes Vivole é bom demais. Sorvetes Vivole é bom demais. Vanessa Lanches. Aqui você encontra hambúrguer artesanal, hot dog, lanche tradicional, vários tipos de porções e muito mais. Rua Daniel da Silva, número 25, Fazenda Grande, em Jundiaí. Vanessa Lanches. Uma explosão de sabores. Uniefe Academia. Tradição em Jundiaí. Rua Maestro Farina, 441, na Vila Progresso. Uniefe, a sua academia. Você que convive com dor, nós do Instituto Bases temos o tratamento ideal. Através de profissionais altamente qualificados e uma estrutura acolhedora, nós temos o melhor que a fisioterapia pode te oferecer. Avaliamos, montamos um plano de tratamento, aplicamos técnicas de terapia manual e eletroterapia e exercícios direcionados para cada caso. Agende uma avaliação, liberte-se das dores e tenha mais liberdade de movimento e qualidade de vida no seu dia a dia. Oi, gente! Hoje eu estou aqui em Jundiaí, porque eu vim prestigiar mais uma unidade da Proestética. E aqui você encontra tudo o que você merece. Todos os tratamentos corporais e faciais. Aqui na Proestética, você encontra os tratamentos mais avançados, com a tecnologia de ponta e com profissionais super bem preparados para te atender. Vem pra cá. Proestética, desperte o seu poder. Você, descendente de italiano, já conhece a Terra Nostra Cidadania? Descubra suas raízes com quem entende do assunto. Líder em reconhecimento de cidadania italiana por mais de 23 anos, A Terra Nostra é a única assessoria a garantir em cartório que, se o seu pedido não for aceito, devolverá 100% dos valores dos honorários. Terra Nostra Cidadania, sua parceira no reconhecimento da cidadania italiana. Concrebem Concreto Usinado Maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto. Garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Em Jundiaí, região, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil. Atendemos obras grandes e complexas e também fornecemos concreto usinado para todos os tipos de obras. Concrebem Concreto Usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Na Love Me, você encontra uma grande variedade em perfumaria, kits e cestas para presentes. Também temos cestas de chocolate, bolsas, acessórios e maquiagem. Atendemos o público feminino, masculino e infantil. Procurando presentes? Vem para a Love Me! A boutique da Tilápia Pescados está no mercado desde 2016 e trabalha com pescados e frutos do mar ultra congelados vindos de Santa Catarina semanalmente. Temos em nossa loja em torno de 120 produtos, incluindo pescados de água doce, água salgada, peixes temperados e petiscos. Loja aberta de terça a sábado, na Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini, 1151. Siga nosso Instagram para ficar por dentro das promoções e novidades. Arroba a boutique da Tilápia Pescados. A Clínica Dorace conta com profissionais especializados em faceta, implantodontia, ortodontia, endodontia e atendimento clínico. Cromata Pintura Predial, Comercial e Industrial. Soluções de fachadas prediais. Conte com uma estrutura profissional, a melhor de toda a região. Cromata, sinônimo de qualidade, agilidade, organização e eficiência. Harmoniza móveis planejados. Venha fazer o seu projeto personalizado 100% sob medida conosco. Marcenaria fina, de alto padrão, 100% fabricação própria, tudo em MDF. Acabamentos nobres e com um excelente prazo de entrega, 30 dias úteis. Venha fazer seu projeto 3D conosco. Atendimento diferenciado e humanizado. Te esperamos na nossa loja de fábrica. Procurando economia eficiente de energia para sua casa ou empresa? Com a Conecte Projetos e Eletricidade, você economiza até 90% todos os meses com energia solar. Conecte Projetos, parceira confiável da sua economia. Espaço Beauty by Fer Lourenço. Venha mudar de vida, realçando toda a sua beleza, confiança e autoestima. Cabelo, unhas, luzes, progressiva e tratamentos. E com a parceria da esteticista e ozonioterapeuta Sara Marins, focada na abordagem da estética interativa e criadora de um método exclusivo de massagem redutora. Venha se tornar uma nova pessoa, conhecendo todos os nossos serviços. Sejam bem-vindos à Clínica Oissense. Nós somos um centro de saúde aqui na cidade de Jundiaí e Campinas. Nós atuamos com performance esportiva, emagrecimento e todas as especialidades médicas que você precisar. Aqui na Clínica Oissense, você encontra os melhores profissionais para transformar a sua vida, com tratamentos avançados de terapia de injetáveis e reposição hormonal. Se você busca emagrecimento, qualidade de vida ou performance esportiva, a nutrição é a base para você se tornar a sua melhor versão. Bela Casa Marcenaria, mobiliário de alto padrão. Móveis de altíssima qualidade, tudo feito sob medida para sua casa, seu apartamento. Materiais perfeitos para realizar o seu sonho, o que há de melhor em toda a região. Venha nos conhecer, Rua das Pitangueiras 225 em Jundiaí. E procure nas redes sociais, arroba belacasa__marcenaria. Ótica Florença, a melhor ótica de toda a região de Jundiaí. As melhores marcas e modelos para óculos de grau e óculos de sol. E venha fazer seu exame de vista gratuito aqui conosco. E pague seus óculos novos em até 10 vezes sem juros. Venha nos visitar, Rua do Rosário 143 no centro de Jundiaí. Óticas Florença. Você quer uma festa infantil dos sonhos? Então venha para a Fair Play Festas Jundiaí no Maxi Shopping. Mais de 50 atrações de brinquedos como basquete, mesa de ar, boliche, motos, piscina de bolinhas, torre elevador, bate-bate e muito mais. Entre em contato agora e agende a sua festa inesquecível. WhatsApp, código 11 985357380 e procure nas redes sociais, arroba Fair Play Festas Jundiaí. Selete Cursos para Idosos. Espaço de convivência, aprendizado e lazer com a melhor experiência para o público 50+. Longevidade e bem-estar. Entre em contato agora pelo número, código 11 970965586. E nas redes sociais, arroba Escola Selete.